Jovens em busca de liberdade, inspirada em grandes líderes, entre o bem e o mal. Liberdade no uso de materiais, casca de ovo, penas e plantas. Ou liberdade simplesmente para escolher tênis de cores diferentes. O objetivo é pôr em evidência as capacidades artísticas dos alunos. Eu vejo isso como uma importância fantástica, porque muitos alunos passariam pela escola, uma escola técnica que tem ensino médio, mas passariam por aqui muitas vezes sem descobrir os seus potenciais artísticos e culturais. Foram 320 trabalhos inscritos em sete categorias, entre elas fotografia, desenho e suporte. O tema 2012 do Cotiu Arte exigiu que os estudantes sonhassem com voos brilhantes. O evento deu tão certo entre os alunos que ultrapassou as barreiras do colégio. Algumas modalidades como esquete, vídeo e música vão ser apresentadas no Teatro Municipal, para um público bem maior. Todo mundo que toca tem aquela vontade de se apresentar num palco, ou em algum lugar que tenha bastante gente a assistir. Então é uma oportunidade muito legal, que além de estar seus amigos na plateia, é uma coisa importante, que você faz com vontade, com desejo mesmo. Eu acho que isso que é o mais importante. A produção artística foi desenvolvida por todas as disciplinas dos cursos. A abordagem de sociologia, diferente da abordagem de filosofia, diferente da abordagem de história, de português, mas entre elas, elas se conversam, elas se comunicam, para que o objetivo seja alcançado. O objetivo é que o aluno repense para que se serve, de onde vem essa liberdade, o que significa esse termo liberdade e como é que ele pode agir com isso na sociedade. Esse estímulo ajuda até a descobrir talentos. Nós percebemos que nós não temos só bons técnicos, nós temos ótimos artistas, excelentes artistas, inclusive alguns que saem do colégio e seguem a carreira artística. Mas independente disso, alguns se descobrem aqui dentro. Isso é muito importante, porque a arte e a educação andam juntas, não tem como dissociar. O Cotiu Arte acontece há 17 anos.